Hoje e amanhã o Recife cediu o primeiro encontro do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A ideia é dar suporte aos municípios na implementação de políticas públicas que ajudem na questão ambiental. O Secretário Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Sérgio Xavier, abriu o encontro mostrando novos paradigmas do desenvolvimento com responsabilidade socioambiental. O evento marca o encerramento do ciclo de capacitações de gestores municipais e representantes da sociedade civil em atuação nos municípios. Nós queremos fazer uma culminância que consiste mais ou menos em fazer um balanço de tudo que foi feito, dos acertos, dos erros, qual foi a importância para o município dessas capacitações. E a partir daí a gente dá uma continuidade ao projeto. Como o projeto, o programa, na verdade, se chama Sistema Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então não tem como você falar em sistema sem incluir o município. Também foram assinados o acordo de cooperação de licenciamento da Agência Estadual de Meio Ambiente, o CPRH, com os municípios de Jaboatão dos Guararapes, Xexel e Igaraçu. Bom, dentro do âmbito de capacitação de município, descentralização da gestão ambiental, nós temos o licenciamento e a fiscalização. Isso não é um trabalho da Secretaria, é um trabalho da Agência Estadual de Meio Ambiente, que é vinculada à nossa Secretaria, uma agência vinculada. Não é também um trabalho que está dentro do programa SISEMAS, que é o encontro de hoje, mas tem tudo a ver. Porque o SISEMAS tem o interesse de empoderar o município, de fazer com que o município seja capaz de tratar das questões ambientais locais. Então a partir do momento que a CPRH, a agência vinculada à Secretaria, assina um termo de cooperação com o município, municipalizando o licenciamento e a fiscalização ambiental, então você está fortalecendo o programa no seu cerne, que é justamente empoderar esse município. Se a população ajudar a preservar o meio ambiente, é possível melhorar o presente e garantir o futuro da natureza. A sustentabilidade tem que ser uma construção coletiva. Por isso que nós, nesse evento, estamos integrando as ações do governo do Estado com as prefeituras. E é fundamental que a sociedade participe. As empresas, o cidadão, todos têm um papel no processo de preservar a natureza, de conservar os recursos hídricos, de separar lixo, ou seja, as questões da sustentabilidade dependem da ação de todos. Em todas as capacitações, os gestores e representantes municipais foram orientados sobre o licenciamento e fiscalização ambiental, a importância da educação ambiental e também sobre o portal Infosemas.